Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Eita glória, hoje é dia de Santa Ceia do Senhor Você que acompanha a Igreja Pão da Vida O pastor Chico Chagas é convidado a cear conosco Hoje a partir das sete horas da noite No grande culto de Santa Ceia Em nossa sede com transmissão pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Bom dia, nega, tá bonita Deu uma arrumada nos tabelhos Olha eu aqui, pastor, por favor Bom dia, amor Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Família Pão da Vida E as nossas ovelhinhas aqui, ó Porque o nosso domingo hoje é festa É sim O culto mais especial, mais lindo É hoje Culto de Santa Ceia E essas ovelhinhas amadas vão cear conosco Que a você se prepare Prepare aí na sua casa Seu vinho, seu pão Convide sua família Convide seus irmãos E venha cear conosco Amém, pastor? Amém, meus amados, queridos Nós vamos falar hoje sobre os planos de Deus E para falar sobre os planos de Deus Nós temos que falar do plano perfeito de Deus Qual foi o plano perfeito de Deus? Jesus Jesus é o plano perfeito de Deus Deus disse assim Olha, você derrotou o homem no Éden Mas eu vou mandar um Que você não derrotará mesmo Ele estando numa manchedura e numa cruz Eita, glória O plano perfeito, né? Mas, amados, queridos Vamos falar sobre os planos de Deus Neste domingo, dia 2 de abril de 2023 Daqui a pouco Nós vamos estar na casa do pai Onde a pastora Joa Sanete e as irmãs Vão estar preparando o almoço dos moradores de rua Às 11, 11 e pouquinho Nós vamos estar distribuindo E ao meio-dia começam os cortes do culto no lar Eita, glória Toda a seleção de mensagens da semana De segunda a sábado Mensagens que você acompanhou no culto no lar Você vai ver tudo em sequência Para Deus falar o seu coração Jesus é o primeiro lugar É assim Você sabe que os planos de Deus são ótimos Todos nós temos planos Planos para a nossa carreira profissional Planos para a nossa família Planos Para tudo, né? Mas nós sabemos que o plano perfeito de Deus Foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Mas veja o que diz Provérbios, capítulo 19, versículo 21 Muitos são os planos do coração do homem Mas o que prevalece É o propósito do Senhor Eita, glória Nós planejamos, mas quem realiza é ele É verdade A palavra de Deus diz assim Ao homem não é digno de dirigir seus passos Mas a Deus pertence o seu destino E Deus fala aqui em Jeremias 29, 11 Algo tremendo, escute Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês Glória a Deus Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Planos de dar a vocês esperança e um futuro Louvado seja Deus Jó passou por todas aquelas lutas, todas aquelas perdas Mas no capítulo 42 de Jó, versículo 2, olha o que ele falou Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado A palavra aqui está dizendo que os planos de Deus não podem ser frustrados Aleluia Se eu perguntar aqui agora a vocês que estão nos acompanhando Tem alguém aqui cujo plano foi frustrado? A todos vão dizer Sim Verdade Os nossos planos, os nossos projetos, muitas vezes fracassaram na caminhada de nossas vidas Mas o Senhor tem planos perfeitos que não fracassam Aleluia Olha aqui, Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 16 Ouçam agora, vocês que dizem Hoje, amanhã, amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã Quem é a sua vida? Quem é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se despissa Se dissipa Em vez disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões Toda vanglória como essa é a maligna A palavra está dizendo que nós não temos condições de planejar os nossos passos Aleluia A palavra diz Por isso, diga, com a permissão de Deus, hoje eu estarei aqui e amanhã estaria ali Verdade E é a pura verdade, né Na verdade, tudo aquilo que o homem planeja para a sua vida Se ele estiver planejando na direção de Deus, ele será muito bem sucedido Veja Gênesis, capítulo 50, versículo 20 Vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Eita, Glória Aleluia Aqui era José falando, né Para os irmãos dele Vocês tentaram me matar, me venderam para o mercado escravo Planejaram o mal Mas Deus transformou o mal em bem Só o nosso Deus tem esse poder, não é não? Verdade De transformar o mal em bem Olha Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Se você consagrar a Deus Quando consagramos, nós entregamos a Deus Aleluia Se você consagra a Deus, tudo vai dar certo Não é verdade? É verdade Mas olha Provérbios 15, 22 Os planos fracassam por falta de conselho Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros Eita, Glória Aleluia Nós temos que levar, acima de tudo A certeza da direção do nosso Deus Para os nossos projetos Nossos planos Né? Para a gente poder ter segurança em Deus De que as coisas vão dar certo Né? Olha o que diz o salmista Davi No Salmo 40, no versículo 5 Senhor meu Deus Quantas maravilhas tem feito Não se pode relatar Os planos que preparaste para nós Eu queria proclamá-los e anunciá-los Mas são por demais numerosos São tão numerosas as bênçãos de Deus As maravilhas de Deus Que o salmista diz Eu queria contar Eu queria numerar Mas eu não posso Porque são maravilhosas demais Amados, quero aqui só fazer uma pausa Para convidar você Para o nosso culto de São Paulo Capital No próximo domingo de hoje Ao próximo domingo Nós vamos estar em São Paulo Capital Dia 9 Isso Dia 9, 15 horas 3 da tarde Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital No centro da cidade No bairro Santana Na rua Doutor Zucchi 550 Centro de São Paulo A 5 minutos do metrô Estamos convidando você Todas as pessoas que quiserem vir Para esta grande concentração De curas, milagres e maravilhas Estamos orando A igreja está orando Pedindo a Deus Que opere milagres ali Que cure os enfermos Que arranque as raízes de amargura Que faça renascer uma nova criatura Neste culto abençoado São dois cultos Domingo 3 da tarde E segunda-feira Dezenove horas Vamos estar com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Com os demais irmãos Estarão nos acompanhando O pastor Narciso da Arpa A Manu Valcácio E o Adriano Medeiros Que estarão também Louvando e engrandecendo O nome do Senhor Juntamente com todos Que ali vão estar Nós queremos convidar você E pedir que você Convide a outras pessoas Para se fazerem presente Nestes cultos Que vão ser Benção de Deus Para a minha E para a sua vida Para a vida da pastora José Nete Amém E toda a igreja Salmo 33 Versículos 10 e 11 O Senhor desfaz Os planos das nações E frustra Os propósitos dos povos Mas os planos do Senhor Permanecem para sempre E os propósitos do seu coração Por todas as gerações Eita glória E eu esqueci de dizer Que com a permissão de Deus Esses cultos serão realizados Só com a permissão dele E a gente está vindo Do encontro de casais Né pastor É Glória a Deus Provérbios 12 e 5 Os planos do justo São reto Mas o conselho do ímpio É enganoso Que palavra abençoada de Deus Palavra maravilhosa de Deus Dizendo que os planos Que o justo faz São retos Diante de Deus Aleluia Né Está dizendo que Deus Abençoa aqueles que planejam O bem Aqueles que fazem o bem Aqueles que fazem Aquilo que agrada O coração de Deus Que maravilha Vamos orar Vamos orar agora A outras pessoas Para que a obra de Deus Saia sempre crescendo E ganhando Aleluia Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Estamos aqui neste domingo Deus na tua presença Sim Senhor Pedindo Paisinho Querido Deus amado A tua direção O teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Pedindo Deus Que o Senhor Estenda A sua mão santa Soberana e poderosa Sobre a vida De cada um de nós E determine Paisinho Sim Pai Que o Senhor É o nosso Senhor Único Nosso Deus Nosso Salvador Nosso Redentor E nós agradecemos Pai Agradecemos porque sabemos Que o Senhor Tem tido misericórdia De cada um de nós O Senhor Tem nos enchido Com teu poder Com a tua glória Oh Pai querido Deus amado Abençoa Paisinho querido A cada um dos irmãos E irmãs Que estão aqui Senhor Orando conosco Clamando Deus Senhor Que a plenitude Do teu Santo Espírito Possa ser vivida Pela tua igreja Nós oramos Deus Pelos cultos Que vão acontecer Em São Paulo Capital No próximo domingo E na próxima segunda-feira Coloca a tua mão santa Soberana e poderosa Opera Deus Milagres e maravilhas Ali na igreja De São Paulo Capital Que quem foi ali Saia curado De suas enfermidades Quem foi ali Saia com resposta Do céu Para a sua vida Pai a honra é tua A glória é tua É o Senhor Que tem o poder De fazer É o Senhor Que tem o poder De exaltar É o Senhor Que tem o poder Deus De fechar a sepultura Cancelar o funeral E dar saúde Vida plena Teu nome Que sejam cheios Que sejam cheios Da tua glória E do teu poder Que vivam na tua presença Fazendo aquilo Meu Pai querido Meu Deus amado Que agrada o teu coração Deus Enche Deus Do teu santo espírito A cada um Senhor Que tem feito conosco A tua obra Realizado a tua vontade E feito o querer Do teu coração Que todos sejam Pai recompensados Por ti Que a tua mão soberana Esteja estendida E os portais dos céus Abertos Para abençoar a todos Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Para a glória Do teu santo nome É que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito bem Amados queridos de Deus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa A sua família Nos encontramos daqui a pouco Numa rápida chamada Lá da casa do pai Para mostrar os trabalhos Que estão sendo realizados lá E onze horas Onze qualquer coisa Tem a distribuição Do almoço Dos amados irmãos Moradores de rua E depois Ao meio dia Cortes da semana Do culto do lar Isso A nega está bonita Minha nega é bonita Minha nega é presença É presença E tem a presença Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Não se esqueça De se inscrever Dar o seu like Compartilhe E compartilhar Muito bem Não esqueça Domingo próximo Com a permissão De Jesus Cristo Ele há de permitir E abençoar Vamos estar em São Paulo Capital Na igreja Pão da vida Lá com o pastor Henrique Pastor Aparecido E com todos os irmãos De lá Em nome de Jesus Fazendo um culto lindo Domingo e outro Na segunda-feira Culto de milagres E maravilhas Para a glória Para a glória De Deus Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Bom domingo Povo de Deus Beijo Do Espírito Santo